Retrocinado, boa tarde Pedro. Muito bem, graças a Deus. Vou comprar inclusive uma lâmina da fibra placa pra botar na lata dessa coisinha feia que tá do meu lado aqui. Que é um MDF bonito da fibra placa, né? É um MDF, claro, fibra placa melhora esse rosto aí, não tem dúvida. Depois vou te mandar o peixinho da pescara. Várias cores, aquele catálogo novo da fibra placa tá maravilhoso. É, e o bolinho de pagalhau da pescara que já provou. Isso, já. É brincadeira. Bom, mas vamos lá. Paulo Vasconcelos é um ouvinte nosso que tem residência em São Paulo, ele é gaúcho. Trabalhou muito tempo na Gerdau, tá aposentado. E é um querido amigo que me escreve, troca ideias, troço todo. Ele tá me lembrando o seguinte, depois da data FIFA foram sete jogos do Palmeiras. Uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Não tem momento melhor pra ganhar do Palmeiras do que esse. Eu sei, eles estão precisando fazer pontos que eles estão atrasados também no Campeonato Brasileiro. Ou seja... Quinto. Quinto colocado. Vinte e quatro pontos. Vinte e quatro pontos. Quantos pontos atrás do Botafogo? Doze. Doze, é. É muito, né? Então, o Palmeiras não pode mais negociar pontos. Eles vêm aqui pra jogar as ganhas. Só que eles estão jogando muito mal. Muito pouco. E o Abel Ferreira, que era tido como isso, como aquilo, também já tá entrando em crise. Daqui a pouco vai ser demitido por incompetência, como qualquer técnico brasileiro. Aliás, ele deu muita letra sobre futebol brasileiro. Incomodou. Bah, foi um horror. O que eu lamento no jogo de ontem é que o Daronco cometeu um erro grave. E o VAR não ajudou. Porque tinha um jogador atrás. Tinha um jogador do Palmeiras e um jogador de São Paulo atrás. Então, poderia levar a sensação de empurrão, que foi o que o Daronco marcou. Mas o VAR podia ter salvo. Esse VAR, eu vou te contar, cara. Eu sempre fui contra esse troço aí. Fui vaiado no saldo de redação. Ele pouco ajuda, ele mais complica no futebol. Todos os jogos têm uma broca do VAR. Então, pra que isso? Pra que, então, deixa na alma humana? Já que é pra errar, erra tudo. Pronto. O futebol sempre foi assim e nunca perdeu. Mas agora inventaram essa tecnologia que tem um custo bárbaro. E que resolve muito pouco, porque todos os jogos têm uma broca. Sobre treinadores. O Dorival disse hoje, ontem, na entrevista coletiva, que se ele fosse estrangeiro, ele não teria sorte, ele teria competência. E assim, a gente tende a dizer que os técnicos brasileiros são piores. Não, 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 não. Ah, o Antelote é muito bom, sim, mas dá aquele time pro Dorival Júnior. Ver se o Dorival Júnior não fica bom também. Aliás, ele tá bom com o São Paulo, que é um time extremamente limitado, que não tem o grande jogador, que não tem o grande investimento. Que não tem folha de pagamento abusiva e ele tá fazendo coisas maravilhosas. E por fim, vamos chegar ao Internacional. O Internacional tem esse jogo importante contra o Palmeiras. O Valência deve jogar da forma como ele jogava lá na Turquia. É o que se espera. O Alain Patrick tá voltando. Acho que pode ter desde o começo do jogo Aranques. Acho que pode ter. Então, será um Inter muito diferente e, sobretudo, com muita condição pra ser muito melhor. E tá recebendo reforços, ou seja, o Inter tá buscando coisas melhores no segundo semestre. Agora, qual é o maior desafio? Responde pra mim, Demona. Tu que sabe tudo. Grêmio e Flamengo ou Inter e River Plate? O maior desafio é o Inter contra o River Plate por conta do Inter. Então, por conta do adversário. O Inter tá melhorando. Tá botando reforços. Não fala do Inter mais. Olha, dobra tua língua. É, é que o último do Inter preocupou muito, né? O último é o de domingo no Maracanã. É. Uma última impressão também fica, não só a primeira, né? Exato, exato. Aliás, a primeira não é boa e a última também não. É, a primeira impressão que a minha mulher teve de mim foi razoável. A última é um desastre, mas o que eu vou fazer? Ela tá me achando feio, velho, esse troço todo. O que eu vou fazer? Bom, é o que ela conseguiu, né? Tchau pra ti, volto no Sala, tá? Valeu, valeu. Até mais. André, mais uma.